E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E este é outro vídeo, aquele vídeo mencionado, em que eu mostro outro lote de quadrinhos que chegou nessa casa. Este daqui eu não vi o que tem aqui, eu não sei tudo o que está aqui, vai ser uma surpresa. Não é unboxing, como eu falo, não é um recebido, é mais uma daquelas minhas negociações malucas, nas quais eu me livro de uma parte daquilo que não me interessa e recebo, em contrapartida, um lote também cheio de coisas que podem não me interessar ou podem acabar me interessando. A graça da coisa é justamente isso. Quem conhece este canal sabe, né? Eu me divirto demais. No vídeo anterior, eu menciono que eu tinha dois lotes para fazer, que o primeiro lote, o do outro vídeo que eu gravei, que já vai ter saído quando este for ao ar, eu comento que aquele eu tinha dado uma olhada, eu sabia o que tinha, mas este não. Este eu não sei exatamente o que tem, vou descobrir agora e espero que seja interessante. O que eu sei sobre esse lote que me chegou aqui é que ele tem bastante, se não é todo composto de quadrinhos da Disney. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu estou numa fase em que eu estou meio que em lua de mel com os quadrinhos Disney, principalmente os quadrinhos antigos, os quadrinhos ali da Editora Abril, mas o fato de eu estar redescobrindo a Disney não significa que eu queira de tudo ou vá gostar de tudo, né? Pode ter coisa que eu não quero, pode ter coisa que eu não me interessa. E a gente vai ver isso agora. Eu mandei embora, eu literalmente me livrei de uma pilha bastante grande de quadrinhos, né? Mandei lá para o meu amigo Seu João, disse para ele, ó, aí tá, se o senhor quiser alguma coisa, se o senhor puder aproveitar alguma coisa à vontade. E ele, em contrapartida, como ele sempre faz, me mandou outra pilha com a mesma intenção, né? De que eu visse. É uma troca que não é bem uma troca, né? Porque, na verdade, eu, principalmente, estou tentando me livrar de quadrinhos e fazer seleções daquilo que eu quero que fique comigo. E mesmo esses quadrinhos que estão chegando nesses lotes, uma boa parte não vai permanecer comigo. Digamos que eu estou unindo o útil ao agradável. Eu estou me livrando de coisas que eu já não quero, que eu não posso levar comigo, né? Porque eu estou de mudança, mencionei isso no outro vídeo, né? Que eu não tenho interesse em levar comigo. Mas eu não estou interessado em simplesmente vender esses quadrinhos. Poderia tentar vender. E conseguiria vender, com certeza. Poderia tentar vendê-los, poderia gastar esse tempo vendendo. Ou tentar fazer outras negociações. Cara, eu não tenho tempo e não tenho esse pique. Eu prefiro essa coisa aleatória. Eu prefiro essa coisa doida do vai, toma pra lá, me dá pra cá e vamos ver o que que dá. Vamos começar, então, sem muita conversa. Aqui está a pilha, ó. Já dá pra ver que tem quadrinho Disney nela. Vamos começar a ver. O primeiro quadrinho é um Zé Carioca da fase capenga da Editora Abril. Quando a Editora Abril estava cobrando um real apenas pelos seus quadrinhos, né? O Zé Carioca, durante muito tempo, foi um dos meus personagens prediletos da Disney. Depois, aos poucos, ele começou a ser substituído, no meu gosto, por outros personagens e tal. Tipo Mickey, Tio Patinhas e suas aventuras, né? E aqui nós temos uma edição que tem uma atração interessante, né? É Zé Carioca Volta dos Três Cavaleiros. Que é uma coisa bastante clássica. Pelo que eu sei, essa história que contém os Três Cavaleiros é oriundo até de uma animação, não é? Eu acho que sim. Eu acho que é da famosíssima animação. E aqui os três, Donald, o Zé Carioca e este cara que eu não sei quem é, voltam a se unir. É interessante, bem interessante. Não sou mais tão fã do Zé Carioca quanto eu já fui, mas gostei dessa pegada. E falando em Tio Patinhas, nós temos aqui. Tio Patinhas, uma aventura na Arábia, o número 398. O Tio Patinhas é um personagem que, com o advento do DuckTales, acabou crescendo bastante no meu interesse. E algumas aventuras que eu fui lendo dele em outras edições, inclusive em edições da Kulturama, foram me tornando mais interessado e me fazendo respeitá-lo mais. Curti ter esse Tio Patinhas. E tem mais Tio Patinhas aqui, ó. Tem a Tio Patinhas número, deixa eu focar, 294. Grande concurso painel mágico. Uma Tio Patinhas com aventuras do Super Pateta, tem Peninha. Eu, às vezes, penso que o Tio Patinhas pode ser, Tio Patinhas e Mickey, né? Pode ser uma das revistas Disney que eu também tenho interesse em colecionar, embora o meu alvo continue sendo, mais especificamente, Almanac Disney. Temos outro Zé Carioca. Temos Zé Carioca número 2141. Cara, fazer uma coleção do Zé Carioca deve ser complicado, né? Essa daqui é o 2182. Aqui tá o Zé Carioca com molas nos pés, pulando cordas. Já é aquele Zé Carioca mais modernoso. Tem uma história do Urtigão. Eu gosto bastante do Urtigão. Personagem interessante. Vamos ver o que mais tem. Veio mais Tio Patinhas. Isso é bom. Tio Patinhas número 260. Essas edições são dos anos 80? São. 87. Eu gostei que veio bastante Tio Patinhas até agora, né? Também aprendi a gostar um pouco mais, a respeitar um pouco mais o Donald. Algumas aventuras do Donald passaram a me interessar bastante nessa minha fase. Queremos Disney. Tá legalzinho até agora, hein? Um lote muito bom. Fala, hein, Donald? A próxima é Pato Donald. Nossa! Pato Donald número 2074. Super sorteio. Concorra a um mini Lamborghini motorizado e muito mais. Sorteio da Editora Abril e do Hot Wheels. O Pato Donald com suas aventuras doido. Só aqui alguém recortou, ó. Ah tá, porque recortou aqui, ó. Pra participar do sorteio, ó. Não recortou a história, não. Recortou pra participar do sorteio. Olha, alguém levou a sério. Será que conseguiu alguma coisa? Vai saber. O Pato Donald, embora ele também, como eu disse, eu passei a curtir mais o personagem. Não sei se é um personagem que eu tenho tanta vontade de colecionar. Bom, esse era o número 2074. Pelo que eu tô vendo, eu vou ter bastante Pato Donald pra ler. Talvez eu mude de ideia, né? E esse é o número 2073. Tá ele na capa com a margarina. Margarida, que mania que eu tenho de falar margarina, cara. No vídeo de O Gato, eu também chamei Dona Margarida de Dona Margarina. Agora eu fiz a mesma coisa. Ó, aqui a pessoa recortou no outro, tá aqui. Neste não foi recortado. Tá ele com a margarida no túnel do amor, mas ele tá brincando com um barquinho. Parece haver muito material italiano nessas revistas do Pato Donald. Isso pode ser interessante. E aí nós temos aqui a Pato Donald número 2070. As capas eram sempre muito voltadas pra uma ideia de humor, né? Bastante aventura, né? Tem Super Pato, tem Tio Patinhas. Mas era uma característica das revistas Disney, principalmente as da Editora Abril, que as histórias nunca eram de um personagem só. Mesmo quando a revista era de um personagem só. Temos outra Zé Carioca, essa um pouco mais antiga. Essa já não é da fase 1 real. A mil oitocentos e sessenta e dois. Essa não é da fase 1 real. Da Abril é uma mais antiga. Tem História do Tico e Teco. Tem Zé Carioca. Tem Gastão. Tio Patinhas. Tem uma coisarada. Interessante, interessante. Temos mais Pato Donald. Aí começou Pato Donald fase 1 real, ó. Essa daqui acho que já é fase 1. Não, não é não. Não é fase 1 real, ó. Ó. O Pato Sem Passado. Parece ser, tipo, um filme. Também parece ser quadrinho italiano. É uma edição um pouco mais moderna, né? Essa daqui tem ano na capa, será? Pra gente descobrir. Não tô encontrando o ano. Não tô enquadrando direito, gente. Mas é porque eu tô tentando descobrir o ano. Aparentemente é anos 2000, 2013, 2012, por aí, né? Interessante. Bastante coisa do Donald. Não é a fase 1 real. Aí temos aqui a Pato Donald 1490. Aqui alguém recortou aqui, ó. Ó. Gibi número 456, tá? Porque era como a pessoa catalogava. É um número de páginas bem menor. Um número de páginas bem menor, mas é dos anos 80. Cara, interessante. Interessante. Pato Donald, número 2418. Ele tá sentado num trono a jato. Que isso aqui? Da China à Lua. Que doido. Ah, tem aquelas histórias mais temáticas, assim. Eu gosto disso, hein? Eu gosto dessa pegada, Disney. Quando tem essa coisa, assim, mais temática. Mais aventureira. É uma das coisas que eu aprendi a gostar nos quadrinhos Disney. Que antes eu não percebia que elas tinham. É uma overdose de Pato Donald, hein? A Pato Donald no 2216. Máquina de doidos. Número de páginas caiu bastante. Aqui tá uma Pato Donald da fase só um real. A fase capenga. 81 sagrado. Cara, eu queria entender que... Que catalogação é essa? Que coloca esses números e escreve sagrado do lado. Eu não entendi. Temos a Pato Donald de número 2319. Não é da fase só um real, mas não custava muito mais de um real também, né? Porque a revista era quinzenal. A revista era quinzenal. O número de páginas caiu assustadoramente. Pato Donald de número 1969. Já é uma edição mais antiga, né? Na revista semanal. O número de páginas ainda caiu bastante. Mas tem bastante material aqui. E temos outro Pato Donald. A Pato Donald de número... Eu não consegui ver o número aqui, gente. Aqui. Número 2405. Cara, quem consegue completar uma coleção do Pato Donald hoje em dia? Ninguém. Ninguém consegue, eu acho. Só quem estiver disposto a gastar muito. Então, tem bastante Pato Donald. E aí veio Mickey. Mickey. Este sim. Mickey acabou conquistando o posto de meu personagem predileto nos quadrinhos Disney atualmente. Pelas suas histórias mais aventurescas. Você é capaz de bolar capas? Veja na página 27. A revista tinha uma borda azul. Alguém estava lendo ali. Até marcou, ó. E vem com aquelas histórias aventurescas do Mickey. Cadê a página 27? Para nós ver esse lance de bolar capa aí. Aqui, ó. Aqui você bolaria uma capa para a revista do Mickey. Ideia interessante, né? Ideia interessante. E tem mais Mickey aqui. Ó. Mickey número 461. Muito mais ação em 84 páginas. A revista virou mensal. Que história é essa aqui? Peraí, peraí. O que nós temos aqui? Ó. Importa aviões no céu. Mickey e Pateta. São eles interagindo com personagens humanos tradicionais, vamos dizer assim. Cara, que história é louca. E a história não começa aqui, infelizmente, hein? Aparentemente a história começou em outra edição e ali só continua. Cara, interessante. Eu não imaginei esse tipo de história no universo dos quadrinhos Disney. É como eu disse, eu ainda tenho muito a aprender sobre os quadrinhos Disney. E aí nós temos aqui a Mickey número 466. Voe com a gente em 84 páginas de aventuras. Essas aqui todas tinham essa borda azul aqui, né? Que pegada interessante. Realmente. Mickey tá valendo a pena. E voltamos ao Pato Donald. Acharam que tinha acabado? Acabou não, minha gente. Ó. A Pato Donald número 2003. O Tesouro de Alipatá. Mais uma história aventuresca, então. A Pato Donald número 2488. Com o Super Pateta aprontando. Você vê a revista do Donald, mas tem o Super Pateta na capa. E essa, sem dúvida, é uma revista dos 80, né? Aí, ó. Então, pessoal. Tivemos que fazer uma pequena pausa aqui. Pequenos problemas técnicos. Mas continuando, como eu falava. Ediçãozinha dos anos 80 do Pato Donald. Eu vou tentar acelerar um pouco mais o processo. Porque o vídeo já tá ficando muito longo, né, gente? Temos mais Pato Donald. Número... 2.281. Parece uma edição de Natal. Temos Pato Donald 1760. Uma edição mais antiga, com certeza. Um bolo de aniversário. Temos a Pato Donald 1807. Doutor Donald. Fez um buraco na armadura. Tinha bordas amarelas. Essa coisa das bordas eu achei interessante. Pato Donald, número 1780. Essas das safras dos anos 80 me parecem interessantes. Me parecem as melhores. É como eu falei, gente. Eu vou ter realmente muita oportunidade de gostar ou não do Donald. Porque veio muita coisa. A Pato Donald, número 2054. Pancada para o futuro. Uma história muito louca. Aparentemente, alguma adaptação de De Volta para o Futuro, né? O número de páginas aqui cresceu bastante. Pato Donald, fase capenga. Só um real. Edição de Páscoa. Nada a desdeclarar sobre isso. Pato Donald, número 1791. Seria exemplar de assinante. Pato Donald, número 2252. Capenguinha. Mais Tio Patinhas. Fantástico concurso. Vá a Disneylândia com o Pato Donald. É o Tio Patinhas, número 243. Parece muito interessante. Todas as despejas pagas. O Tio Patinhas falando isso, hein? Quem diria? Esse material do Tio Patinhas. E mais Zé Carioca. Não esperava. Zé Carioca na Idade da Pedra. Uma edição dos anos 80? Será? Não. Isso aqui já é mais dos anos 90. Mas é interessante, né, gente? É interessante. Mais Zé Carioca. Zé Carioca, número 1843. Prato do dia, piranha. Tinha umas capas que eram legais, cara. Zé Carioca, número 13. Não. Não é número 13. Estou viajando. Número 1499. Mas essa capa é muito louca. Parece... Eu não sei. Essa capa me lembrou alguma edição dessas, tipo, promocionais da Coca-Cola. Não sei por quê. Veio bastante Zé Carioca também. Será que o Zé Carioca vai voltar sendo os meus personagens prediletos? Veio Zé Carioca, número 1782. Uma edição de Natal. Ele está jogando um Atari ali, ó. Era para ser do sobrinho dele. Ele que está jogando. Eu não gosto muito dessas coisas dos sobrinhos dos personagens. Não sei por quê. Temos Zé Carioca, número... Nossa, aqui está difícil. Difícil. 1645. Zé, você está preso. Ué. O Zé é bandido. Zé Carioca, número 1832. O cara foi testar os reflexos dele e machucou ele. Zé Carioca, número 1788. Louco. E por último, finalmente, Zé Carioca, 1905. Na época em que a revista virou quinzenal. Portanto, diminuiu o número de páginas. É isso, gente. Um vídeo bastante longo. Para muitos, com certeza... Deixa eu tirar aqui um pó que ficou aqui. Para muitos, com certeza, mais longo do que precisava. Inclusive, para mim, eu me empolgo. Esqueço de dividir os vídeos. Mas aqui nós temos. Tem uma boa quantidade de edições do Zé Carioca. Algumas edições do Tio Patinhas. Três edições do Mickey. E um monte de edições do Pato Donald. Ou seja, realmente um lote só com quadrinhos Disney. E que eu fiquei extremamente satisfeito. Fiquei mais satisfeito do que o outro lote. Olha que o outro lote tinha ceninha e algumas coisas que eu tenho achado interessantes. Mas, para quem está querendo redescobrir o universo Disney, esse lote aqui é um prato cheio, né? Cheio de coisas que eu preciso revisitar. Uma parte delas, com certeza, vai reaparecer no canal em vídeos futuros. E outras, talvez, eu passe para frente. Vamos ver com o tempo o que eu vou achar. Principalmente essas Pato Donald fase capenga aí, né? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí para mim. Para o mestre do terror. E para o esforço que a gente faz para gravar com problemas técnicos e tudo. Valeu!